Até sobre isso, pra você comentar, Wanderlei, o principal nome citado pela mídia brasileira, que a gente ouve por aí, o Carlo Antilotti, ele se pronunciou sobre a possibilidade de dirigir o Brasil e o seu vínculo com o Real Madrid. Muito legal. A sua declaração foi à Rádio Raio da Itália, tá? A fala do Antilotti, abre aspas, Treinar o Brasil? O futuro eu não sei, vivo a cada dia, sou um velhote, estou muito bem aqui, tenho um contrato até 2024. Se não me mandarem embora, não me mexo. Fecha aspas. Tá aí, Carlo Antilotti, você viu primeiro no Instagram, arroba Jovem Pan Esportes. Vampeta, tá aí. Pra mim é um sinal claro de que ele não vai sair do Real Madrid. O Real Madrid é um gigante, né? Ele tem uma seleção, todo dia ele treina uma seleção. Mais forte do que a seleção, de repente, mais forte do que a seleção brasileira, do que a seleção francesa, inglesa, argentina, porque ele treina todo dia os caras. Não é aquele de se encontrar um mês, né? Dá tempo de fazer jogada de saiada, dá tempo de tudo. Eu acho que ele não sai do Real Madrid. Eu acho que só colocaram o nome dele aí. Ah, que negócio é. Vamos colocar esse nome na mesa pra ver o que o público acha. Eu vou fazer uma pergunta. Eu tô no burro querendo um gringo grande. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim... Ele é grande, né? Pra mim, a minha opinião. Pra mim, a CBR vai anunciar um treinador brasileiro com um grupo de ex-jogadores copiando a Argentina. Pra você. Com pentas? Com pentas? Não, não, não. Com pentas não. Pode ser alguns. Ah, sei lá quem é. Você que vai ser brasileiro vai copiar a Argentina. O meu palpite é que vai ser um dos portugueses que trabalhou aqui. Porque querem estrangeiro, aí jogam esses nomes que eles não vão conseguir. Antelote, Guardiola, não vai vir. Aí, não, tem que ser estrangeiro. Aí, põe um português que trabalhou aqui. Se fosse um bolão aí, vou botar meu nome? Jorge Jesus. Não é que é o nome que eu escolheria. Eu acho que é o nome que vai ser. Esse é o meu palpite. Pra mim, vai ser um brasileiro. O Piperno antes da Copa... Pra você, Piperno. E você, você também, Pedro. Pra mim, quem vai ser o técnico? Eu acho que vai ser um técnico estrangeiro. É, eu não vou dizer o nome. Eu acho que vai ser um técnico estrangeiro. E como disse o Bruno Prado, um técnico estrangeiro que já trabalhou aqui no Brasil. Pra você mesmo. Acho que os técnicos tops da Europa, acho que não... Pra você, brasileiro... Dificilmente vão trabalhar nessa... Eu não preciso dizer o nome, não. Pra mim, eu... Continuo um brasileiro. Quem é depois, aí vai ser outra coisa. É, Vop, eu tenho, honestamente, zero, assim, de palpite. Eu desejaria que fosse o Zidane, que tá solto aí no mercado. Agora, tem o Marcelo Gadiardo, que tá desempregado aí também. No Argentina, depois de Argentina ganhar? Ué, esse nunca, cara, que os caras atrás. Já pensou? Dar esse, né? Esse gostinho a um argentino. Eu queria, antes, um diretor estrangeiro. Eu adoraria ter o Bialça como diretor de futebol, mas eu... O cara também. E se o Bialça fosse técnico, iam querer mandar ele embora em três meses. Iam chamar de inventor, iam chamar de um monte de coisa. Ele ia xingar a imprensa, a imprensa ia xingar ele. É o apelido dele. Em três meses ia mandar ele embora, mas seria divertido. Bom, eu acho... O meu sonho dourado. Um diretor técnico top de linha. Até quando surgiu o nome do Ancelotti, né? Eu falei, puxa vida, esse é... O cara não tem mais onde colocar homenagens e troféus na casa dele. Então, esse... E também disse, em maio... Eu gravei aqui, gravei na minha cabeça. Em maio, ele falou que só trabalharia... Iria se aposentar quando terminasse o seu vínculo ou a sua relação com o Real Madrid. Então, pronto. Ele poderia antecipar, eu sei que ele tem contrato, mas não importa. Então, eu acho que ele seria o diretor técnico perfeito. E escolheria um treinador. Quem, antenado, com visão global, ele pode descobrir um Abel Ferreira, por exemplo. Novo Abel Ferreira, lá no futebol da Grécia, entendendo que ele tem tudo a ver para dirigir a seleção brasileira. Então, é um cara que foi escolhido pelo Ancelotti. O Ancelotti, convenhamos, não foi escolhido pelo Nogueirinha. Então, essa é meu sonho de horário. Agora, respondendo a pergunta do Pedro, eu acho que será um estrangeiro e que não trabalhou ainda no futebol brasileiro. Não falei que é o Guardiola. Não estou dizendo isso. Acho que será um estrangeiro que não trabalhou ainda no futebol brasileiro para mostrar que querem mudar alguma coisa. Só isso. Mas, a ver. Essa declaração do Ancelotti, Piperno, a gente acompanhou aqui, basicamente, ele disse o seguinte. Estou bem aqui, tenho um contrato. Se não me mandaram embora, ele falou, né? Se eu não for demitido, vou continuar aqui. Eu não vou pensar em seleção. Nesse momento, eu não estou pensando em seleção. Ele foi educado. Porque do jeito que falavam, é só esperar seis meses que o cara vem. Era o que estava todo mundo falando. Essa é a verdade. Eu falei isso uns dez dias atrás, porque eu li uma entrevista de alguém lá no Marca falando sobre isso. Agora, foi uma forma educada de ele dizer, não, ele gosta do Brasil, ele é amigo do Tite, ele gosta de vários brasileiros aqui. Então, foi uma forma elegante de ele falar, não. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu já disse que o Zidane seria o meu nome. Mas, como eu também reconheço algumas limitações da CBF, eu acho que ela vai buscar alguém que esteja aqui. Acho que um estrangeiro que já tenha trabalhado aqui é um belo palpite, como disse o Bruno. E, dentre esses estrangeiros com experiência de futebol brasileiro, eu acho que hoje, desses que estão aqui, o melhor de todos é o Abel. Qual perfil vai, Piper? Seria, sei lá, até a produção aqui falou no meu ponto, será que seria um cara, tipo, sei lá, ossório? Não sei, não sei, não sei. Qual seria o perfil, mais ou menos? Eu acho que alguém mais, um pouco mais jovem, antenado com o que acontece lá fora e que tenha lastro de conquistas. Eu acho que o Abel acaba preenchendo esses requisitos. Para mim, dessa turma toda, ele é o favorito. Eu acho que assim, eu acho que a CBF, ela não se preocupa muito com o perfil, ela se preocupa com agradar a opinião pública. Então, por isso que eu acho que vai ser um estrangeiro, porque a maioria quer estrangeiro. E aí eles vão jogar nomes grandes para falar que tentou e sabe que não vai conseguir. Aí ele joga os caras que estão aqui, o que dá de estrangeiro? Ah, dá esse aqui, que já trabalhou aqui, dá esse. Talvez, busque alguém aí na América do Sul, não sei quem. Por isso que o meu palpite é que vai ser um Jorge Jesus ou até o Abel Ferreira. E como eu falo, nada contra, acho que são bons, mas... Mas não é uma vantagem, não é uma vantagem, pelo menos, tentar bons, tops. Mesmo, não, eu sei que eu vou... Guardiola, gostaria que você viesse aqui para treinar. Pô, acho muito, sou fã do futebol brasileiro, mas infelizmente para mim não dá. Pronto, mas pelo menos... Presidente Aguinaldo, você foi no Guardiola, quem lhe contou? Quem lhe contou? E com o cara lhe contou, olhando para a câmera. Muno, pergunta para mim, presidente, eu sou presidente. Presidente, o senhor convidou o Guardiola para dirigir a seleção? Você descobriu isso como? Esse, esse, é assim que é a coisa política. Mas a pergunta vai ser diferente, pessoal. Presidente, você foi atrás do Guardiola, do Croft e do... Antelote. Antelote, logo, já para... E acrescente, e acrescente, o jovem Escalone também. Não, e... Mesmo? Mesmo? Mesmo, argentino, porque é campeão do mundo, a gente quer. E aquele papo, né? Estamos monitorando, sabe como é que é? Estamos conversando. Monitorar o Guardiola. É, não, esse termo monitorar agora... Aí não deu. E a gente fala bastante porque é final de ano. A gente monitora toda semana na TV da Premier League, o Guardiola. Aí não deu. Não deu, então a gente escolheu... Porque qualquer um que for escolhido, que não for top de linha, vai ter essa conversa. Puxa vida, mas... Mas, presidente, o Guardiola acabou de ser eliminado na Champions. Cresce a contação dele? Cresce, porque ele tá livre e ele sabe do nosso peso financeiro. Antes da Copa jogaram vários nomes. Mano Menezes, Guardiola, Dorival Juno. Jogaram vários nomes. Inclusive do Mano Menezes. Abel Ferreira. Guardiola é pertinho, assim. Jogaram vários nomes. E aí, a gente vê o cara do Antilotti. Quem jogou esse nome do Antilotti, a gente tem que falar. A CBF levou crítica atrás de crítica. Porque o que a gente ouviu era assim, é esperar seis meses. É só esperar que o cara vem. É só esperar. Vai ter muita incompetência se não esperar. O Flamengo ferrou o Dorival duas vezes. E não ter deixado, né? Que começa o ano desempregado. E se o Dorival Juno renova com o Flamengo, seria o principal nome contado. Porque ele tava empregado. Se o Cuca não assume o Atlético Mineiro, seria outro nome. Ele já não teria sido anunciado no lugar do Tite antes de acabar a Copa. Se ele tivesse de passar o ano inteiro parado, ficaria com a imagem do título brasileiro. Será? É o do momento. É. Mas o cara saiu de cena. Não, não. Mas saiu pelo áudio. Ele tá fora. O Cuca, você tá falando? Ah, sim, mas... Se ele não tivesse voltado pro Galo. É, não. Ele tá fora pela situação do Galo. Atual. Ele voltou. Mas se ele tivesse... Se o Dorival tivesse renovado, não seria também não? Ó, o Dorival renovou. Teria mais chance. Teria mais chance. Hoje eu acho que não tem chance nenhuma. 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 Por isso que eu falei, porque ferrou. Se ele fica no Flamengo, estaria com o peso de, pô, o estátua de campeão, tá lá. Agora fica desempregado. Eu não esqueci. O Caio falou que será o Mano Menezes. É. Tem essa. O Caio falou. É o Andrei Sanz. Nós estamos... Como ninguém sabe quem será... Acho que eu mostrei a Copinha. Ele falou que... E eu também tô agora só reforçando que o professor Mano Menezes tem nível 4. Se o Brasil tivesse vencido a Copa, eu acho que a chance disso acontecer seria quase 100%. Então. Aí, como perdeu, tem que dar uma resposta. Então vamos atrás de um estrangeiro. Não, então, não. É por aí. Eu não tenho a menor esperança de mudança de pensamento. Eu também não tenho. Eu tô só dizendo. O Caio falou com tanta convicção. Me cobrem. Essa foi a outra. Me cobrem, né? Em janeiro e tal. Que será o Mano Menezes. E agora, nós demos aqui... Vamos conversando tanto aí que a gente vai colocando as coisas na mesa. O professor Mano Menezes tem nível 4, que pode trabalhar no mundo todo e tal. Eu só tô colocando isso porque esse será um assunto dos próximos dias. Rapidinho, Piperno, que a gente precisa encerrar hoje. 30 segundos. Olha, eu quero ainda ter uma utopia. O Vamp conhece o Edinaldo muito melhor do que nós. Assim, a utopia que eu tenho é que ele talvez tenha atendido alguma mensagem do tipo Edinaldo, a bola tá quicando na sua frente pra você ser o primeiro da história a fazer diferença. Então, vai e faça.